Na zona sul, zona sul, zona sul, zona sul Hoje choveu, nós espraiada Polícia sai do pé, polícia sai do pé Mas mesmo assim ninguém sabe de nada Polícia sai do pé, que eu vou dar um pé O rap é compromisso, não é viagem Esse papo fica esquisito Aqui em sabotagem, favela do canão Ali na zona sul, sim, Brooklyn O rap é compromisso, não é viagem Esse papo fica esquisito Aqui em sabotagem, favela do canão Ali na zona sul, sim, Brooklyn Tumultuada, está até demais a minha quebrada Tem um mano que vai levando, se criando sem falha Não deixa rastro, segue só no sapatinho Conosco é mais embaixo, bola logo esse filhinho Bola logo esse filhinho e vê se fuma até umas horas Sem miséria, deu verdinho Se você é aquilo, tá ligado do que eu digo Quando clareou pra ele é de cem grama, meio quilo Mano cavernoso, um catador eficaz Com dezesseis já foi manchete de jornal, rapaz Respeitado lá no Brooklyn, de ponta a ponta De várias broncas, mas de lucro, só leva fama Hoje decolfi, amanhã, passati, metálico Decavasac ninja, às vezes set galo Exemplo do crime, eu não sei se é certo Quem tem o dedo de gesso, tromba ele, é o inferno Disse muitas vezes, não, não era o que queria Mas andava como queria, sustentava sua família Vender um barato de campana, algo constante que ele insiste Na responsa não desanda, não pode tomar doentes Insiste, persiste, impõe que é o piolho Na zona sul, é o terror, ele é o cara do morro Com a mente engatilhada, o álibi estudava Ao mesmo tempo registrava quem deixava as falhas Dizendo que os manos que foram, ficou na memória por aqui Só fizeram guerra toda hora Acontecimentos, vem revela A vida do crime não é pra ninguém Enquanto houver desvantagem, só ilude um personagem É uma viagem, a minha parte Não vou fazer pela metade Nunca é tarde, sabotagem Esta é a vantagem, aí, rapper de fato grita e diz O rap é compromisso, não é viagem Se pá, fica esquisito Aqui em sabotagem, favela do canão Ali da zona sul, sim, Brooklyn Mas o rap é compromisso, ladrão Não é viagem, se pá, fica esquisito Aqui em sabotagem, favela do canão Ali da zona sul, sim, Brooklyn O dia a dia então reflete esperança E quando usava é de avoada e longe das crianças ele deslancha Tanto no campo ou na quadra Morreu mais um na sul, o boato rolava Cabreiro, ligeiro, trepado e esperto Tamantoá quer te abraçar, quer te lançar no inferno Com o tempo se envolveu em várias áreas BNH, espraiada, Conde, Canão e Piranga Zona Leste, Oeste, Jaraguá e Taipas Mas é tio quem viu, viu? O crime não é bombil que acionado Ativa mais de mil, utilidade Na alternativa, se eu sei, você sabe Deus ajuda, é verdade Vai na fé, não na sorte Tremendo alguma zinca Foi descansando o revólver Não se envolve Nelok, sem banca Sozinho, do tipo Zé Polvinho Até na missa de domingo Tava indo rezar Se arrependeu e pá E aí ladrão, e aquela lá Nem dá, tô devagar Passasse uma semana E tudo começava E no lugar que nasceu A fama só aumentava Não era o pab escobar Mas era o cara e pá Num caminhão A profissão não existe calma O crime é igual o rap Rap é minha alma Deite-se no tichão Abaixe em suas almas Rap é compromisso Não é viagem Se pá fica esquisito Aqui sabotagem Favela do Canão Ali na Zona Sul Sim, Brooklyn O rap é compromisso Não é viagem Se pá fica esquisito Aqui sabotagem Favela do Canão Ali na Zona Sul Não sei Brooklyn Hoje choveu Nas estraianas A polícia sai do pé Polícia sai do pé Mas mesmo assim Ninguém sabe de nada A polícia sai do pé Que eu vou dar um pega Pelo 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 P